Cidade S.M. Notícia, informação. Atenção ouvintes, a Rádio Cidade também é notícias. Suas tardes com mais informações e notícias da nossa região. Um jornal que vai te deixar bem informado. Jornal A Voz de Minas, de segunda a sexta, do meio-dia a uma da tarde. Direto de Peçanha. A apresentação, Reginaldo Santos e Edna Silva Costa. E aí 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 Se você quer qualidade, pontualidade e credibilidade, então você achou banners e adesivos, panfletos e folders, cartazes e cartões de visita, outdoors, carimbos, blocos e imprimimos na hora. Tudo com preços acessíveis. Aceitamos cartões de crédito. Faça um orçamento sem compromisso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Toda sociedade, um jornalismo profissional que fiscaliza o poder público, vincula notícias visando mostrar a realidade e corre atrás das soluções visando o bem comum. Faz contraponto sempre que há intolerância e traça uma linha clara entre verdade e mentira. Jornal A Voz de Minas Jornal A Voz de Minas Jornal A Voz de Minas Olá, boa tarde. Já está no ar o programa Jornal A Voz de Minas. Tudo que é notícia na cidade de Peçã e região. Você veio aqui. Obrigado aí pelo carinho e também pela sua audiência. A você que está ligadinho conosco aí através do seu smartphone, do seu tablet, do seu computador, do seu televisor. Um abração pra você. E a você também que está ligadinho conosco aí através da Rádio Cidade. Rádio Cidade, a melhor rádio, a melhor sintonia. Você está no lugar certo. Agora começa aí o Jornal A Voz de Minas para deixar você muito bem informado. Ainda mais nesse dia de hoje aí, nessa sexta-feira gostosa. Sextou, podemos falar hoje aí nessa palavra, todo mundo gosta, né? Sextou, maravilha demais. Amanhã aí, sabadão, domingo. E aí, chega segunda de novo. Mas temos que estar o quê? Animados. Não estamos animados, não podemos parar não. Obrigado aí pelo seu carinho, sua audiência. Eu quero ver o seguinte, eu vou quebrar todo o protocolo. Vamos ver quem está comigo aqui agora. A nossa amiga Nayara Rodrigues, já chegou conosco aqui. Nayara, um abração pra você. Rogério Garcia está conosco aqui. José Simões, um abração pra você. Olha o Cleito Santos. Cleito, meu filho. O Cleito tinha sumido, o Cleito tinha desaparecido. Lembra daquela matéria do Jacaré, né? Lá na Flórida, né? Passamos outro dia. Se o Cleito estivesse lá na Flórida, eu ia falar que o Jacaré tinha engolido o Cleito. Mas o Cleito está vivinho da Silva. Está ligadinho aqui no Jornal A Voz de Minas. Um abraço pra você, meu amigo Cleito. Isabel Indiana, também Teixeira, está ligadinho conosco. Teresinha Oliveira, um abração pra você. Vinícius Queiroz, grande abraço pra você. Cláudio de Jesus, aí o nosso amigo Cláudio Picapau. Um abração pra você, meu amigo. Anilda também, está ligadinho conosco. Elza Pereira, um abraço pra você. Aparecida também, ligadinho. Um abraço. E a minha amiga Vera Lúcia Lento. Ô, Vera. A Vera mandou aqui um boa tarde. Um boa tarde também pra você. Vera, sextou aí. Tá bom? Gente, já vem comigo. Preste bem atenção. Hoje nós estamos aí, recheados de matéria, né? Agora, preste bem atenção. Imagina você, nessa sexta-feira, acordou pela manhã. Geralmente, assim, amanhã. Toda sexta-feira, a pessoa acorda animada. Não é? Acorda indisposto, tá? Não. Eu vou ali trabalhar. Vou largar um pouquinho mais cedo. Que eu vou dar um rolê hoje. Vou sair. Vou dar um perdido hoje. Não tem esse ditado? Hã? Agora você chegar ao banheiro pela manhã. Ainda meio sonolento ainda. Um pouquinho tonto. Abri, sentou. Rapaz. Imagina só. Um largato dentro do vaso. A você que gosta de ir no banheiro. Deixar ali o vaso. Com a tampa acima. Tem que tampar o largato dentro do vaso. Cidadão chegou ali para fazer ali as suas necessidades. O largato falou. Opa! Estou aqui. Estou vendo tudo. Onde que isso aconteceu? Daqui a pouquinho nós vamos contar essa história também um pouco inusitada para vocês. Tá bom? Agora, preste bem atenção. Ex-gerente de banco é preso por desviar 8 milhões de clientes. Mas esse cliente já estava morto. Ou seja, o ex-gerente aproveitou e falou. Opa! Tem toda a senha. Vou desviar um bocado de dinheiro aqui. Meu Deus do céu. É sexta-feira, mas desviar dinheiro aí. Dar conta de pessoas que já morreu. Não dá não. Pode não, né? Agora também essa história também. Um PM foi espancado. Sabe por quê? Falamos que duas matérias hoje de banheiro. Por ter usado o banheiro. E não ter dado a descarga. Gente, pelo amor de Deus, se essa moda pega, vem comigo aqui. É o seguinte. Ontem, pensando, aconteceu também aí a audiência pública. Lembra que nós anunciamos aqui a semana toda sobre a questão dessa audiência pública? É, da construção dessas pequenas barragens ali na comunidade do Bonito. E também em São Pedro do Soçoí. Na comunidade de São Pedro do Soçoí. Ontem aconteceu a audiência. Esteve lá o prefeito Fabrício Avaranguesa, prefeito Eustáquio de Carvalho Braga. Falando, dando boas-vindas aí. Esse novo empreendimento. Daqui a pouquinho nós temos o vídeo. Hoje também vocês estiveram pela manhã na unidade de saúde José Pinto da Rocha aí. Nessa campanha bacana. Campanha do agasalho. Temos também conversado com o secretário de saúde da cidade de Peçã e das demais pessoas ali. Os enfermeiros. As demais pessoas que compõem ali o trabalho bacana da unidade de saúde José Pinto da Rocha. É, daqui a pouquinho. Mas antes, seguinte. Eu já queria que vocês contassem a história desse moço aí, ex-gerente de banco, que desviou essa quantia aí. Uma quantia. Muito dinheiro. Oito milhões da conta, rapaz. O homem sabe o que tinha acontecido com o homem? O homem morreu. Ah, rapaz. Eu quero mandar um abração para o meu amigo José Carlos. José Carlos. Um abração para vocês aqui. Porque nós temos o recado do nosso amigo José Carlos, o mais conhecido como Barra. A você de coluna. Um abração para vocês de coluna. A vocês de toda a região. Grande abraço para vocês. Vamos contar essa história desse ex-gerente de banco? O que aconteceu? Onde foi? Quero saber de tudo. Conte tudo e não me esconda nada. Olá, boa tarde. Sextou. Que bacana, hein, pessoal. Final de semana chegando. E nós aqui, ligadinhos, trazendo informações para vocês. Vocês conectados no Jornal Voz de Minas. Muito bacana. Um excelente sexta-feira para vocês. Um final de semana maravilhoso, tá bom? Então, Reginaldo, olha só. Ex-gerente de banco é preso por desviar oito milhões de clientes falecidos. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu ontem um gerente de uma instituição bancária suspeito de desviar oito milhões da conta de um cliente já falecido. As investigações da Delegacia de Roubos e Furtos demonstraram que o acusado Rafael de Souza Ferreira e outros dois gerentes do mesmo banco montaram uma organização criminosa especializada em fraudes de transações bancárias para recebimento de vantagens indevidas das contas de clientes. O juízo da 27ª vara criminal da capital expediu um mandado de prisão preventiva contra o ex-gerente. Ao tomarem conhecimento da morte do correntista, os autores simularam o resgate do seu fundo de previdência transferindo os valores para contas de pessoas de seus cônjuges. Reginaldo, por meio de cheques administrativos, viu, e a fraude foi detectada pelo mecanismo de segurança da instituição bancária que acionou delegacia especializada e deu início às investigações. Os policiais descobriram ainda que os acusados compraram imóveis e veículos, sendo que Rafael Ferreira comprou uma residência de luxo, viu, Reginaldo, na zona norte do Rio, usando para a compra dinheiro desviado de correntistas. De acordo com as investigações, o criminoso também foi até a casa da viúva do cliente, tentou induzi-la a assinar um documento declarando que seu falecido marido tinha o desejo de doar determinada quantia aos gerentes da instituição bancária. A mulher negou e, junto com seu advogado, foram ameaçados. Por conta disso, o ex-gerente também está sendo investigado pelo crime de coação no curso do processo. E todos os envolvidos, Reginaldo, foram denunciados por furto duplamente qualificado, associação criminosa e lavagem de capitais, inclusive com pedido de sequestro de bens. Os outros dois gerentes da instituição bancária ainda não foram localizados pela polícia. Meu Deus, Reginaldo, há total desonestidade, não é mesmo? Rapaz, esse cidadão aí é bem ousado, ou seja, vai até a casa, ou seja, vai desviar o dinheiro, aí vai até a casa da viúva e fala, olha só, o seu marido, lamento muito pela morte aí do seu marido, ele aí falando para a viúva, lamento muito pela morte do seu marido, só que o quê? Seu marido tinha lá 8 milhões em conta. E o desejo do seu marido era que distribuísse esse valor com os ex-gerentes dele. Nos casos, gerente sou eu, fulano de tal, beltrano e tal, ali dividindo ali, ou seja, convencendo a viúva, agora a viúva, faz senhora, assina aqui e tal. Gente, meu Deus do céu. Aí a viúva, com certeza, ela pensou, fala, 8 milhões, ou seja, meu marido morreu e tem essa quantia aí, em uma conta, 8 milhões, vocês querem que eu assine o documento passando essa quantia para vocês? De jeito nenhum. Aí, procurou a polícia, não deu outra, deu o quê? Cana aí, nesses espertalhões. Gente, já vem para mim aqui, preste bem atenção, a PM, a polícia recuperou a bicicleta, ela já estava, ou seja, havia sido furtada há um ano. Meu Deus, deu tempo para o cara pintar essa bicicleta, a bicicleta, essa bicicleta, mas não. A polícia, com a sua inteligência, falou, olha só, essa bicicleta aí não é sua não, cidadão. Não, é minha sim. A bicicleta que sumiu ela dessa cor e tal, a minha bicicleta é vermelha, coloca na tela para a gente lá. Tem a imagem aí? Deixar colocar a imagem na tela aí. Vamos ver a cor da bicicleta aí. Vermelha não, né? A bicicleta era vermelha, mas pintaram. Isso é, o que é essa aí? Azul, né? A bicicleta era vermelha, o cidadão foi lá, maquiou, passou aqueles esmaltes, né? Rapaz, não soube nem pintar a bicicleta, pintou de azul, esmalte ali e tal. Esmalte é barato. E quanto custa um vídeo esmalte? Hã? O modelo, quanto custa um vídeo esmalte? R$3,00, né? Foi lá, comprou esmalte, pintou a bicicleta, mas havia, ou seja, um ano que essa bicicleta tinha sido furtada, e a polícia falou, ó, bora cá na bicicleta e vamos ali conversar com o delegado. Não dê outra. Conta essa história pra gente. É, Reginaldo. PM recupera a bicicleta furtada há cerca de um ano em Governador Valadares. O proprietário reconheceu o veículo no centro da cidade. Segundo a polícia militar, o homem passava pela rua Bárbara Eleodora e viu a bicicleta dele, que havia sido furtada há um ano, trancada. Ele acionou a PM que foi ao local. Durante a ocorrência, um homem se apresentou como dono da bicicleta e disse que há um ano atrás comprou o veículo de um conhecido por R$500,00. No entanto, não apresentou documentação do veículo. A vítima que teve a bicicleta furtada mostrou para os militares um documento que constatou a bicicleta como sendo um produto de furto. O homem que comprou a bicicleta foi encaminhado para a delegacia. A bicicleta foi apreendida e devolvida à vítima. É, Reginaldo. Pessoas pensam que fazem as coisas erradas e ficam escondidos, né? Mas não fica não, gente. A verdade sempre aparece e prevalece. Esse rapaz que furtou essa bicicleta aí é um péssimo, pintou a bicicleta vermelha. Aí falou, olha, vou pintar essa bicicleta de azul. Ou seja, a cor é totalmente diferente. Mas deixou ali aquela pintura, sabe como é? Um pouco azul, azul em cima do vermelho. Colou, não. A polícia viu e falou, rapaz, essa bicicleta aí, você é ruim, pintou demais e dá conta. Meu Deus do céu. E aí, agora tem que explicar para o delegado. Gente, vem para mim aqui. Tem mensagem, já vamos ler as mensagens. Antes da gente ler a mensagem, vamos já passar o recado do nosso amigo Barra aí, José Carlos, aí da cidade, que deixou um recadinho para os ouvintes da rádio aí. Pode rodar da Rádio Cidade, pode rodar aí o recado do nosso amigo José Carlos. Alô, ouvintes da Rádio Cidade. Nesse próximo sábado estaremos aqui na Rádio Cidade, coluna 93.9, para a apresentação de mais um programa. É um programa dedicado aos papais, a qual iremos sortear várias canecas da rádio personalizadas. Teremos também várias cestas básicas, um presente para a família inteira. Teremos também solteio de fardo de refrigerante, Guaraná Antártica, cervejas e vários outros brindes. Um programa especial Dia dos Pais, a qual eu convido a cada um de vocês, papais, para participarem desse grande programa. Rádio Cidade FM, Jornal a Voz de Minas, deseja a cada um dos papais, Feliz Dia dos Pais. E, nesse sábado, dia 7, o programa dá início às 9 horas da manhã, de 9 às 14 horas. Um programa show de prêmios, da Rádio Cidade, para apresentar vocês, papais. Nosso muito obrigado a cada um de vocês, obrigado ao Jornal Voz de Minas, obrigado a você que está nos assistindo, ou ouvindo pelo rádio. Muito bom contar com a audiência de vocês. Feliz Dia dos Pais, para todos os papais. Que Deus possa iluminar o caminho de vocês, trazendo harmonia cada dia mais, para os seus familiares. aquele abraço, tudo de bom, Zé Carlos, direto da Rádio Cidade, Coluna, Minas Gerais. Esse aí é o recado do nosso amigo José Carlos, o Barra aí, quem não conhecia o Barra, agora está conhecendo o Barra aí, da cidade de Coluna. Rapaz, é uma figura, incrível, gente fina, muito, demais da conta desse cara, gente boa demais, e também parceirão do jornal, parceiraço aqui, do jornal A Voz de Minas, obrigado aí meu amigo José Carlos, pela parceria aí, estamos juntos, misturados. Eu quero mandar um alô especial, para você que está nos ouvindo, através do rádio, da Rádio Cidade, aumenta o volume aí, tá bom? Vamos ler as mensagens, tem mensagem? Pode ler as mensagens, preste bem atenção, que agora eu vou ler a mensagem, quando eu voltar das mensagens, eu vou contar para você, essa história, o homem acordou pela manhã, todo tranquilo, feliz da vida, porque é sexta-feira, sextou, foi no banheiro, você esqueceu, da noite, de baixar ali a tampa, quando ele sentou ali, o largato gritou, opa, estou aqui, estou vendo tudo, quando eu voltar, vou contar essa história, inusitada para vocês, mas antes eu quero aí, ler a sua mensagem, lembrando que o programa Jornal A Voz de Minas, é feito no oferecimento aí, de ótica São João, tem NTnet, super rural, que é a casa do fazendeiro, drogaria Azevedo, loja quase tudo, e lava jato, nosso amigo Pézão, um abraço, para os nossos parceiros, e patrocinador, desse programa, do programa Jornal A Voz de Minas, podem ler as mensagens para a gente. É, Reginaldo, só voltando aqui, a Rádio Cidade 93.9, do nosso amigo Barra, ela está bombando amanhã, e todos os papais vão participar, inclusive você, viu, Reginaldo, porque tem muitos brindes, pessoal, muito bacana, parabéns à Rádio Cidade aí, por mais esta, esta ação aí, né, essa novidade, trazendo muitos presentes, muita coisa legal, para o dia dos pais. Oi, de falar em paz, eu quero mandar um alô especial, esse alô aí, é muito especial, é para minha amiga Geralda Vilarino, eu quero mandar um alô especial, para o meu amigo Juventino, Juventino Miquelino, um abração para você aí, obrigado, viu, pelo carinho, pela audiência, e obrigado também, pelo carinho e o zelo, que você tem com a gente, quando a gente chega aí, para bater aquele papo, um abração para você aí, meu amigo Juventino Miquelino, podem ler as mensagens. É isso aí, o Rogério Graciano, falou boa tarde, bom fim de semana, para todos, um grande abraço, para o Rogério, José Simões, ele falou boa tarde, ótimo final de semana, para todos vocês, e a todos os seus seguidores, e suas respectivas famílias, muito bacana, José Simões, obrigado, um grande abraço, a Isabel Indianol, também está ligadinha, dando boa tarde, um abraço para a Isabel, para o Vinícius Queiroga, ele falou boa tarde, de São João Evangelista, um abração para vocês, da cidade de São João Evangelista, Aparecida Santos, falou boa tarde a todos, um ótimo final de semana, para vocês, um grande abraço, viu, Nercélia Oliveira, está dando boa tarde, assim como a Rosânia Monteiro, a Luísa Santos, Luísa, um grande abraço, lá de Portugal, Luísa, obrigada pela participação, fala para a gente, como está o tempo aí, Luísa, já, já eu tenho um recado, para a Luísa, viu, fica conectada aí, Luísa, eu quero também, mandar um grande abraço, para a Daniela Leitão, em Portugal também, Daniela, um grande abraço para você, e obrigada pela conexão, é isso aí, você vai mandando as suas mensagens, daqui a pouquinho, eu quero ler as suas mensagens, tá bom, gente, parece que você já vem comigo aqui, é o seguinte, um homem, levantou pela manhã, foi ao banheiro, nós fazemos todos os dias, quando a gente acorda, todos nós, quem não vai ao banheiro, rapaz, quando ele chegou, sentou e falou, agora eu estou tranquilo, rapaz, largado, tinha um largado dentro do vaso, e esse moço, passou um susto, susto tremendo, um susto daquele, meu Deus do céu, o que está acontecendo, conta essa história para a gente aí, e aonde foi aí, esse fato inusitado, sim, Reginaldo, homem vai ao banheiro, e encontra lagarto, escondido no vaso sanitário, que susto, o morador precisou, pedir ajuda, para resgatar o animal, já imaginou ir no banheiro, e dar de cara, com o lagarto, dentro do vaso sanitário, foi exatamente isso, que aconteceu, com o homem, que levou o maior susto, ao encontrar, o animal no local, o fato foi registrado, Reginaldo, na Flórida, mais uma vez, na Flórida, viu Reginaldo, semana, no início da semana, nós registramos aqui, o fato de um jacaré, né, ser, é, ter tido a atenção chamada, por causa de latidos, né, e agora, é um lagarto, é na Flórida, viu Reginaldo, então, o homem, o réptil, invadiu o banheiro da casa, e se instalou dentro do vaso, por onde ficou, até três dias, esse foi o período, em que, um morador, conviveu com o animal, enquanto tentava, tirá-lo do local, sem sucesso, só depois de seguidores, de seguidos fracassos, ele, ele chamou a ajuda profissional, para resolver a questão, o lagarto, que é um iguana, comum no México, e na América Central, queria fazer do sanitário, seu lar, era tão grande, que não estava, completamente, submersa na água, e tem aquela cauda, que balança, para frente, e para trás, disse o morador, Kurt Hilbert, dono do imóvel, depois de tentativas, em vão, Kurt acionou, o órgão ambiental, local, para a remoção, do animal, toda vez, que tentávamos, tirar o lagarto, era água, para todo lado, no nosso pequeno banheiro, afirmou o morador, assim, o especialista, chegou, e realmente, mostrou, conhecimento de causa, resolvendo a situação, usando um galho, o animal, de acordo, com o especialista, transmite doenças, viu Reginaldo, e segundo ele, trata-se, de uma iguana, de cauda espinhosa, que pode transmitir, salmonela, e botulismo, aos seres humanos, mais um motivo, para manter, a tampa do vaso, do banheiro, fechada, não é pessoal, então é isso aí, Reginaldo, o lagarto, foi resgatado, e agora sim, o morador, pede no banheiro, sossegado, meu Deus do céu, a situação complicada, passou esse moço aí, com esse lagarto aí, banheiro, preparado lá, tinha até, mas esqueceu o lagarto, caiu, chegou, falou, estou aqui, vi tudo, estou vendo tudo, é a situação, complicada, olha o som, coloca o meu som, coloca o meu som, ah, o meu som aqui, tinha desligado o meu microfone, perdão, estava atualizando aqui, coloca esse cartaz, para mim, da, da, agosto lilás, não tem como, ah rapaz, cartaz, é, agosto lilás, vamos ver aqui, é o cartaz, agosto lilás, mesmo aí, de conscientização, pelo fim da violência, aí, contra a mulher, bacana demais, é uma ação aí, é, junto aí, da polícia, civil aí, bacana demais, aí, esse trabalho aí, da polícia civil aí, né, com essa ação, mesmo, de conscientização aí, pelo fim da violência aí, contra as mulheres, é um assunto que precisa aí, né, ser debatido, um assunto que precisa ser debatido aí, não pode, não pode calar não, tá no jeito já? Ah, bacana, pode, pode voltar aqui para mim, é, ontem, falando, nós tivemos ontem, é, é, qual que a matéria vem primeiro aí? A matéria de ontem, da, 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 da barragem? Então, pode vir já, pode vir a matéria da, da, da barragem para a gente, a Edna vai falar um pouco sobre a matéria da barragem, é, pode chegar para cá, Edna, para você falar um pouco aí, né, desse evento ontem aí, que aconteceu, é, muito bacana esse evento. Olá, pessoal, Olá, pessoal, uma ótima tarde para você, uma excelente sexta-feira, sextou, não é mesmo? Então, Reginaldo, ontem, nós estivemos lá, na quadra da Escola Estadual, doutor Antônio da Cunha Pereira, nosso querido colégio, e aconteceu a audiência pública, né, que todos os moradores, principalmente das comunidades, do Bonito e Cinco Ilhas, a comunidade do Bonito pertence à Peçanha, e a comunidade de Cinco Ilhas pertence a São Pedro do Soaçuí, Reginaldo, e vieram muitas pessoas, encheram as cadeiras, lá as cadeiras ficaram todas preenchidas, muito bacana, gostaria de parabenizar a participação em massa da população, porque todos estavam interessados em se manter informados, interessados em tirar suas dúvidas, não é mesmo, Reginaldo? Foi muito importante, gente. Lembrando que foi um evento feito praticamente 100% online, com uma pequena participação da população, até mesmo devido à Covid, então foi feito ali todo um trabalho de... ali seguindo... Organização. Organização, seguindo as recomendações da medicina, ou seja, da saúde, como manda todos os quesitos. Muito bacana, inclusive, esteve lá ontem, dando boas-vindas, o prefeito aqui de Peçanha, o prefeito Fabrício Avaranga, junto também com esse prefeito, Eustá, de Carvalho Braco, que esteve lá ontem, dando as boas-vindas a esse novo empreendimento para a nossa região. É um benefício muito gigantesco aí para a região. Já tem já o vídeo? Pode rolar o vídeo aí. ...que estão aqui presentes hoje. Queria agradecer a presença de cada um de vocês, agradecer a presença do empreendedor da obra, a presença de todos que estão à distância, de nossos vereadores, população de Peçanha, ex-prefeito Eustáquio, prefeito Eusebio, conhecido como Tchuca, prefeito de São Pedro Sossuí e demais autoridades aqui presentes. Peço a palavra para falar a cada um de vocês sobre a grandeza desse empreendimento e pedir à população de São Pedro Sossuí e de Peçanha, nossa cidade, que abrace a causa desse empreendimento. Como já foi falado, esse empreendimento tem diversas etapas a serem cumpridas. E podem ter certeza que essa gestão atual, tanto quanto a gestão anterior do ex-prefeito Eustáquio, gestões essas que lutaram pelo bem da nossa cidade, lutaram pela grandeza de nosso município. Estamos abertos ao diálogo com a empresa, abertos ao diálogo sobre questões ambientais, e estamos aqui para somar. E somando junto à empresa, junto a esse empreendimento, é que Peçanha terá um grande salto nos próximos anos. Então, eu, como prefeito municipal da cidade de Peçanha, me coloco à disposição, tanto do empreendedor, quanto das questões ambientais, para que possamos, no futuro, ter uma Peçanha cada vez melhor e poder gerar muitos empregos, gerar renda para toda a nossa cidade, e, principalmente, para Santa Tereza do Bonito, que é um distrito que merece e um distrito que luta e clama por esse empreendimento há décadas. Então, fica aqui, mais uma vez, o compromisso dessa gestão em abraçar essa causa para que Peçanha e região possam, através desse empreendimento, ter um grande crescimento econômico, um grande crescimento e que possa gerar emprego e renda na nossa região. Então, mais uma vez, agradecer a presença do amigo e companheiro Tchuca, o prefeito Eusébio de São Pedro Sossuí, e tenho certeza que, juntamente com Peçanha e São Pedro Sossuí, lutaremos juntos para que esse empreendimento possa trazer benefícios para a nossa cidade, para a nossa região. Mais uma vez, agradecer a presença de todos os vereadores e deixar claro o compromisso dessa gestão, também como era o compromisso da gestão passada do ex-prefeito Eustáquio, de lutar para que esse empreendimento possa vir para a nossa cidade e trazer diversos benefícios para todos nós. Muito obrigado. Mais uma vez, boa noite a cada um de vocês, que, no retorno às suas casas, vocês voltem pensando e tendo na mente Peçanha e São Pedro Sossuí, hoje, vão fazer parte de um empreendimento como nunca teve na história da nossa região. Meu muito obrigado a todos. Muito obrigado, Sr. Fabrício Alvarenga. Muito obrigado a todos. Próximo, eu chamo à tribuna, Sr. Eustáquio de Carvalho. Eustáquio de Carvalho. Boa noite a todos e a todas. É um prazer imenso estar aqui. Dizer que, para quem já esteve à frente do município, para quem já sonhou com momentos melhores para a nossa população, para a população de Santa Tereza do Bonito, para a nossa região, para a nossa co-irmã, São Pedro Sossuí, hoje é um dia que realmente entra para a história das nossas vidas. Queria parabenizar ao Fabrício, ao prefeito Eusébio Tchuca, de São Pedro Sossuí, por essas mãos dadas, e agradecer a essa empresa, que, durante as nossas gestões, a gente, calejado de ouvir, tanto falar nessa barragem que iria se desenvolver em Santa Tereza do Bonito, em Cinco Ilhas, que, às vezes, a gente até já perdeu as esperanças. Mas, como nós somos brasileiros e nunca desistimos, hoje foi dado um grande passo para a realização ou a materialização desse sonho. Então, agradecer a todos os empreendedores, agradecer a explanação muito bem feita, aquilo que, talvez, essas pequenas hidrelétricas causam tanto na vida do cidadão, como os impactos ambientais, da fauna e da flora. Isso, às vezes, é pouco mencionado ou deixado de lado. Mas, no conjunto da coletividade e na forma de esplanar e na forma de agir, tenho certeza que Peçanha e região, em São Pedro Sossuí, estarão em boas mãos e a nossa população estará alcançando aquilo que nós sempre almejamos, que é geração de emprego e renda com sustentabilidade. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, que todos tenhamos todo um grande fim de noite. Boa noite. Bom, voltando aqui, essa aí é a fala do prefeito Fabrício Varengue, do ex-prefeito Eustácio de Cavalho Braga, e ontem, durante a questão da audiência pública, ontem, falar aí da construção das barragens, pequenas barragens, tanto aqui no Bonito, quanto também em São Pedro do Sossuí. Por falar nisso aí, hoje pela manhã, vocês estavam também, estiveram também, perdão, na unidade de saúde José Pinto da Rocha, mostrando a campanha do Agasalho, que foi um sucesso, vocês estiveram lá, assim que começou a campanha, falaram um pouco, e hoje vocês voltaram, trazendo aí o grande resultado, o resultado gigante aí, dessa campanha. Fala um pouco pra gente aí, desse trabalho. Sim, Reginaldo, eu e a Aquiles hoje, Sim, Reginaldo, eu e a Aquiles hoje, estivemos pela manhã, na unidade de saúde, doutor José Pinto da Rocha, a unidade do centro, da cidade de Peçanha, e conversamos com toda a equipe, que fez parte dessa campanha do Agasalho, no município de Peçanha, foi muito bacana, Reginaldo, porque nós estivemos lá há dois meses atrás, explicando como eram as doações, como fazia pra doar, a importância dessa doação, e hoje nós fomos trazer o resultado pra vocês, porque nós prometemos, né, Reginaldo, iríamos mostrar o resultado da campanha do Agasalho em Peçanha. E não vou falar mais nada, Aquiles vai colocar no ar aí a reportagem, que ficou muito bacana, e vocês vão ver, pessoal. Olá, pessoal, estamos aqui hoje, na segunda etapa, da entrevista da campanha do Agasalho, que aconteceu no município de Peçanha. Vocês se lembram que há dois meses atrás, nós viemos aqui pra falar um pouco dessa campanha, como seria, como você poderia fazer sua doação, e hoje nós estamos aqui trazendo o resultado, porque nós prometemos que voltaremos, não é mesmo? A Adriana, que é uma das idealizadoras desta ação importantíssima, vai falar como foi este resultado. Adriana, fala pra gente. Bom dia a todos. Este resultado, eu não esperaria que seria tão bom. Este resultado foi maravilhoso. Gostaria de agradecer a toda a população de Peçanha, a todos os comerciantes que nos ajudaram, que nos deram força pra gente chegar nesse resultado, e principalmente os agentes de saúde, que desde o início nos deram força. Pessoal, teve um pequeno problema técnico, mas o Aquiles já vai colocar o vídeo novamente pra vocês, tá bom? Olá, pessoal. Estamos aqui hoje na segunda etapa da entrevista da campanha do agasalho que aconteceu no município de Peçanha. Vocês se lembram que há dois meses atrás, nós viemos aqui pra falar um pouco dessa campanha, como seria, como você poderia fazer sua doação, e hoje nós estamos aqui trazendo o resultado porque nós prometemos que voltaremos, não é mesmo? A Adriana, que é uma das idealizadoras desta ação importantíssima, vai falar como foi este resultado. Adriana, fala pra gente. Bom dia a todos. Este resultado, eu não esperaria que seria tão bom. Este resultado foi maravilhoso. Gostaria de agradecer a toda a população de Peçanha, a todos os comerciantes que nos ajudaram, que nos deram força pra gente chegar nesse resultado, e principalmente os agentes de saúde, que desde o início nos deram força a passar todas as famílias com necessidade de estar ganhando entregando esses agasalhos. Então, hoje chegou o grande dia da gente estar entregando esse agasalho e a gente está extremamente feliz. Não dá, pessoal, pra falar muito, porque as, olha só, as ações falam por si. Muitas doações em relação à campanha do agasalho aqui no município de Peçanha e nós podemos lembrar que esta ação aconteceu também primeiro com a ideia da Adriana e logo após com o abraço a esta ideia, a esta ação que o secretário de saúde, Carlos Antônio Passos, que está aqui do meu lado, abraçou, ele aceitou esta ideia e sim, aconteceu, né, secretário? Fala um pouquinho pra gente, Carlos, você gostou mesmo deste resultado? Esse resultado, como a Adriana falou, ela até não esperava o resultado positivo como deu, mas toda a campanha, todo o trabalho com carinho e com dedicação e com prazer, ele tem resultado. Isso aí é mais uma prova de tudo disso, que trabalho, realizações com carinho, com amor, resultado positivo. Tem muito que agradecer a equipe, agradecer os patrocinadores, agradecer toda a população de Bessanha que doou, isso é um ato maravilhoso de vocês, isso, nós precisamos disso, nós precisamos ajudar a quem precisa. Esse ano está sendo um ano atípico, um ano de frio, então isso está servindo muito pra nossa população, agradeço muito a vocês, muito obrigado, de coração, e vai servir a muitas famílias. às vezes a gente nem tem noção de quanto um agasalho desse é bom e resolve o problema de uma família. Nós temos família em Bessanha que hoje vão dormir um sono bom, tranquilo, quente, com o abraço desse agasalho. Então eu agradeço a cada um de vocês, bom dia e fiquem com Deus. É isso aí, pessoal, campanha do agasalho em Bessanha foi um sucesso, parabéns mais uma vez a Adriana que teve essa brilhante ideia, ao secretário de saúde Carlos Antônio Passos que abraçou essa ideia e é como ele mesmo disse, foi uma ação de amor ao próximo, isso é importantíssimo nos dias de hoje, né gente? Voltamos então em outra ocasião para trazer mais notícias interessantes e importantes para vocês, ok? Até mais! É isso aí, Adriana. É isso aí, bacana demais aí, essa questão desse, né, dessa campanha do agasalho aí muito bom, agora como o secretário acabou de falar, o secretário falou o seguinte, olha, muitas pessoas aí vão ser beneficiadas com esse agasalho aí, graças a toda a população, né, que juntos ajudaram aí, ou seja, entenderam aí, né, a tamanha importância dessa campanha que foi um show, gostei de ver, parabenizar toda a equipe de saúde, que esteve aí, nessa brilhante ideia e também parabenizar a todos aqueles, né, que ajudaram, não mediram esforço para ajudar essa campanha que é muito importante, ainda mais no momento como isso. Gente, pode falar? Sim, Reginaldo, e também, eu queria só falar mais um detalhe aqui, porque a Karen, que foi também uma das idealizadoras desse projeto aí, ela falou, Edna, nós tivemos muito trabalho, por quê? Muitas pessoas, você não sabe a medida das pessoas, né, tem pessoas que é mais cheinha, tem pessoas que é mais magra, mais alta, mais baixa, mas os agentes de saúde foram fundamentais, e o Reginaldo, porque ajudaram, elas conhecem a fundo os seus pacientes, os moradores que elas visitam, eles visitam, os agentes de saúde, então, foi uma parceria muito bacana. Parabéns a todos pela ideia, parabéns ao secretário de saúde, Carlos Antônio Passos, e parabéns a todo o município de Peçanha, porque agora, muita gente vai ser beneficiada, viu, Reginaldo? É isso aí, eu vou ler sua mensagem, o que eu sempre falo, e sempre friso, que é o seguinte, o agente de saúde, ele tem que ser muito bem valorizado, quem sabe usar aí o trabalho desses agentes, por quê? São eles que adentram dentro de cada residência, de cada residência, tanto aqui na área urbana, quanto na área rural, ou seja, não fica um local sequer onde essas pessoas não vão, entram nas casas, conversam com as pessoas, sabem de tudo, então, quando você usa essa informação, essas informações para o bem, para o bem da população, o resultado é espetacular, né? O resultado se torna como esse aí, parabenizar todos os agentes de saúde aí, pelo belíssimo trabalho aí, muito importante, vamos ler as mensagens? Tem mensagem? Podem ler as mensagens para a gente. Sim, muitas mensagens, Rosimeire Nascimento, Rosa Nayala, Marcos Antônio, um grande abraço para vocês, o Elvis Lucas, Elvis, um grande abraço para você, ele falou, Reginaldo, ótima tarde a todos, sempre que possível estou ligado no programa, olha que bacana, Reginaldo. Ô Elvis, um abração para o meu amigo Elvis Lucas, não é isso? Elvis Lucas, Elvis Lucas, um abração para você, o Elvis, agora temos que ficar feliz, né Elvis? Parece que está voltando aí, vai estar com expectativa para voltar os eventos, e o Elvis é um cara aí que promove aqueles rodeios, bacana demais, muito bom, meu amigo. A Lívia Seolin, Lívia, um grande beijo para você, nos Estados Unidos, ligadinha conosco, a Lívia falou, boa tarde, um excelente fim de semana para todos, e para todos os papais, um maravilhoso dia dos pais, com muita alegria, com sua família, e lógico, com os presentinhos, que Deus abençoe a todos, é isso aí Lívia, dia dos pais, sinal de semana vai bombar, não é? A Geralda Vilarino também está ligadinha, Geraldo, um grande abraço para você, para o seu esposo Juventino, Miquelino, né Reginaldo, sempre está ligadinho aqui conosco, Carlos Alberto, o Pesão, do Lava Jato Pesão, está ligadinho conosco, Carlos Alberto, um grande abraço, Elisete Silva Costa, ela falou, boa tarde a todos, sextou, com muito frio, mas vamos em frente, verdade, Peçanha está um gelo, né Elisete? Paula Alves está ligadinha, Pablo Medeiros, Cássio Braga, e a Patrícia Gomes, falou, boa tarde a todos, um grande abraço para vocês, e o Elvis Lucas, Reginaldo, ele falou, aproveitar e deixar meu agradecimento, em nome da comunidade, agora, parece que as obras da gangorra, vão terminar, já estão fazendo a capacitação, a compactação do solo, assim como critiquei, quando fizeram aquela lama, terrível, hoje, quero dar os parabéns, é isso aí Elis, criticar, quando tiver que criticar, e elogiar, quando tiver que elogiar, não é Reginaldo? Verdade. Gilmar Pereira, ele falou, Gilmar de Coluna, Minas Gerais, boa tarde. Oi Gilmar, boa tarde para você aí, um abração para vocês de Coluna, que está nos ouvindo aí, através do rádio, Rádio Cidade também, que está aí, através do seu smartphone, tablet, seu computador, um abração para vocês. O Elvis Lucas falou ainda, assim que der, podia fazer uma reportagem, sobre a volta dos eventos, em várias cidades, já estão liberando, inclusive aqui. Boa, boa, sim, com certeza Elvis. Leinha Miranda, está dando boa tarde, Leinha, um grande beijo para você, para o meu irmão Gilmar, e para o seu pai Leinho, o senhor Afonso, um grande abraço a todos vocês, tá bom? A Ezequiel Braga, ele falou, mas e aí, o início das obras vão ser quando? Sobre as barragens, Reginaldo. Ah, é verdade, inclusive dá para você, ter acesso, as pessoas conseguem ter acesso, esse, o vídeo aí, quem não teve a oportunidade de ver ontem, tem acesso através dos aplicativos, Ah, tem um site, inclusive nós colocamos o site no nosso portal de notícias, vocês podem entrar lá, conseguem ver, então, o que foi falado ontem, eles estão naquele primeiro processo ainda, de conseguir a licença ambiental, para, ou seja, fazer todo um trabalho, posteriormente começar, São várias etapas, São várias etapas, estava ontem aí, a primeira etapa seria essa audiência pública. Isso aí, Elza Flauzino, falou parabéns para todos, empenhados neste empreendimento, prefeitos e colaboradores, obrigado. A Vera Lúcia Eletro, falou parabéns aos organizadores, da campanha do Agasalho, que Deus abençoe, também está ligadinha conosco, a Angelina Monteiro, a Angelina, que é secretária municipal de educação, não é, Reginaldo? É verdade, um abração para a Angelina, um abração para vocês. Obrigada, Angelina, pela conexão, Júnior Sebastião, é isso aí, dois agasalhos logo, José Raimundo, também está ligadinho, e a Elza Flauzino, falou obrigado, Reginaldo, pela divulgação, de tudo que acontece em Peçanha, beijos. Grande abraço para você, Elza, e um abração para você, tá bom? E ela manda beijo para todo mundo, obrigada Elza. O José Antônio Soares, está falando de Rio Vermelho, Reginaldo, e está dando boa tarde. Boa tarde para vocês de Rio Vermelho, nós sabemos que a nossa audiência em Rio Vermelho, é estourada, muito bacana a audiência, vocês de Rio Vermelho, Coluna, Água Boa, Paulista, São Pedro, Capelinha, Jacori, Santa Maria, Jacori também, um abração para vocês aí, tá bom? Frei Lago Negro, é verdade, um abração para vocês. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo, o Lelo Brando, Lelo, você estava sumido, rapaz, Lelo apareceu aí, eu falo todos de Lelo, é um defensor aí, da questão do meio ambiente, um abração para você, Lelo, que é vereador, da cidade de Curuací. E também Reginaldo, Luísa Santos, Luísa, um grande beijo para você, que está em Portugal, sempre conectada conosco, nossa grande amiga, né Reginaldo? E ela já passou aqui, como está o tempo em Portugal, ela falou, Edna, muito calor, sem vento, está horrível, meu Deus, Luísa, vou pedir a Deus, para que mande um vento aí para você, esse calor diminui um pouquinho, não é mesmo? E quero deixar um recadinho para você, Luísa, semana que vem nós vamos passar a matéria da Luísa, não é Reginaldo? Porque essa semana foi, já tinha outras matérias na frente, Luísa, e não deu tempo, mas semana que vem, vamos passar a sua matéria, ok? É, por hoje é só, Reginaldo. É isso aí, por hoje é só, ainda não, é o seguinte, temos essa matéria, inclusive, é horrível, é o que aconteceu com aquele policial, o PM, ele foi espancado, sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele não deu descarga, foi ao banheiro, não deu descarga, não fechou a porta, aí o PM, ao sair do banheiro, ele foi brutalmente, aí espancado, aí uma verdadeira covardia, que fizeram, que eles fizeram com esse PM aí, essa situação muito triste, desse PM aí, coisa horrível, coisa feia, a questão da, o que aconteceu com esse PM, não se faz isso, já imaginou se essa moda pega? Ah, qualquer errinho hoje, das pessoas, é, é passivo de, 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 de violência, qualquer errinho hoje, é passivo de violência, ah não, fulano de tal, não fez isso, eu não gosto de fulano, eu vou espancar, ah, fulano de tal, fez aquilo, eu não gosto, eu vou espancar, esse mundo, as pessoas, aonde o local que fica o coração, dá a impressão que, tiraram o coração, colocou pedra, tá, as pessoas estão geladas, as pessoas estão frias, né, sem amor, né, sem aquela, sem o afeto, tá muito triste esse mundo, a gente precisa, né, buscar mais, de Deus, é, as pessoas que acreditam em Deus, evidentemente, né, eu acredito em Deus, as pessoas tem que buscar mais, tá muito frio, o coração está gelado, qualquer motivo, ah, se você anda pelas ruas, você esquece de dar uma seta, é normal, nós passamos, né, o dia, nesse dia a dia, na correria, né, nesse tempo aí, o tempo pós-moderno aí, hoje em dia aí, né, com muitas informações, as informações, na velocidade da luz, você, qualquer errinho, você é motivo, esqueceu, ah, não ligou a seta, seu burro, seu isso, aquilo, tá desse jeito, e se alguém parar, já é motivo de pegar um revólver, que tá no carro, pra querer brigar, qualquer coisa, não é uma filha de supermercado, se alguém passa, é motivo de briga, briga até a morte, tá ficando a humanidade, tá ficando aí, tá ficando difícil, tá complicado, a questão da humanidade, estão perdendo aí, a questão do amor, amor ao próximo, ninguém sabe mais o que é isso, não quero nem saber, né, o egoísmo, o eu tomou conta, e tá tomando conta, a cada dia, tenho medo, tenho medo, é verdade, tenho medo aí, dessas atitudes, podem falar um pouco aí, sobre essa matéria. Reginaldo PM, foi espancado, após usar o banheiro, e não fechar a porta, os dois homens, que espancaram até a morte, o soldado da polícia militar, Roberto Rodrigues de Souza, de 31 anos, no dia 26 de julho, em Várzea Grande, confetaram, confessaram a autoria do crime, Segundo eles, a confusão começou, porque o PM, não queria fechar a porta do banheiro, enquanto fazia suas necessidades. Os suspeitos, o Esdra Victor, de 29 anos, e Alan Patrick, de 27, se entregaram, na noite de quarta-feira, dia 4, na delegacia de homicídios, e proteção à pessoa. De acordo com o delegado, o inquérito está em fase de finalização, com poucos pontos a serem encaixados. E os dois homens, Reginaldo, responderão, por homicídio qualificado, uma vez que a vítima foi agredida, sem possibilidade de defesa. A dupla, pode ser condenada, entre 12 e 30 anos de prisão. É o resultado, Reginaldo, da intolerância, juntamente com a ignorância. Pode deixar a imagem, essa imagem na tela, essa imagem do policial, que foi completamente, brutalmente, espancado, por uma verdadeira covardia, que fizeram com esse policial. Uma pessoa que salva a vida, você já salvou a vida de muitas pessoas, agora, tendo a sua vida praticamente ceifada, por um bando de covardes. Bando de covardes. É verdade. Tem mais mensagens? A minha mensagem de hoje, vai para Reginaldo Santos, que é papai, e que você tenha um ótimo dia dos pais, né, Reginaldo? Um excelente pai, viu, gente? Graças a Deus, nossa filha Ana Carolina, e que Deus abençoe a sua vida. Tenha um excelente dia dos pais, juntamente com você, papai, que está acompanhando sempre o Jornal Voz de Minas. Obrigada pela conexão. Um feliz dia dos pais, um feliz final de semana, com muita saúde, muita paz, muita prosperidade, ok, pessoal? Eu quero deixar um recado aí para os filhos, né, que vão visitar os pais, que irão visitar os pais, nesse final de semana, alguns filhos, provavelmente, até já chegaram aí na casa dos pais. Hoje é sexta-feira, vai largar o serviço um pouquinho mais cedo, e, geralmente, vão chegar no sábado, e no domingo, vão afilar lá, ou seja, dar prejuízo para o pai. É verdade. O filho já vai levando a esposa, o filho, a filha, o namorado da filha, o não sei quem, a avó do namorado, o namorado da avó, e sai todo mundo. Acaba alugando até, vamos chegar na casa do pai, quando chega o pai até assusta. Mas chega, não leva nada. É, tem que levar alguma coisa, meu filho. Meu Deus. É, vamos ajudar o pai. Chegou aí, dia dos pais, vamos levar lá, leva aquele franguinho, aquele refrigerantezinho e tal, né, capricha aí, dividir, fatiar aí, deixar a conta para o pai, não, porque segunda-feira é pesada. Dividir, né, Reginaldo? É, o filho, lota o carro lá de papagaio e periquito, chega na casa do pai, come, ainda sai, leva, né? Sai, leva, não, vou levar uma canequinha aqui, segunda-feira tem que trabalhar, sabe como é que mãe é? Mãe e pai é, né, coração é gigante. Aí, ô filho, leva uma canequinha disso, aquilo, quando deixar a casa do pai, limpa de tudo. Então, vamos ajudar aí, vamos cooperar, né? Então, você filho aí que vai visitar o seu pai, é, consciência. É, consciência, leva alguma coisa aí, porque tá complicado, tá feio, o carro não tá caro. Reginaldo, temos mais uma mensagem aqui, a Luísa Santos, linda Luísa, ela falou, olha, você está linda, você e Reginaldo dos Santos Pereira, Luísa, obrigada, a Cleóprota, também Miranda, está ligadinha conosco, e a Luísa está desejando um feliz dia dos pais para todos os papais, e um ótimo final de semana. aí, a Luísa Santos, é, falou assim, Reginaldo, paga sua filha, e pequena, Luísa, não deu para entender sua mensagem, mas, manda aí novamente, tá, Luísa? O Marcão Santana, Reginaldo, ele falou, jornal muito bom, abraços a todos do estúdio, Marcão? O Marcão, abração para você, e Marcão? É, o Oscar Vilarino também está ligadinho conosco, Reginaldo? Aqui, quando você vai ler a mensagem, eu queria o seguinte, você conhece aí, algum, você que está ligado conosco através do rádio aí, está nos ouvindo, com certeza, através da rádio cidade, e você também está nos nossos aplicativos aqui, tanto pelo telefone, no smartphone, pelo tablet, pelo seu computador, você conhece aí algum filho, alguma família, um filho que vai para a casa do pai, sinal de semana, não vai levar nada, vai chegar com a mão limpa de tudo, eu conheço, e vai trazer ali, aquela canequinha disso, daquilo, que não vai ajudar o pai, manda sua mensagem aqui para a gente, tá bom? Que eu vou mandar um recado para ele, ele falou, ajuda o pai, o trem está feio. É... Ah, a Luísa Santos falou assim, olha, Reginaldo vai pagar tudo sozinho, porque a Ana Carolina, é pequena e ainda não trabalha, verdade, viu, Luísa? Com certeza. Sobrou para mim, né, Luísa? Sobrou para mim, né? E é isso aí, Reginaldo, o Jornal da Voz de Minas, fica por aqui hoje, o nosso grande abraço, e gratidão a todos vocês, que estão aqui, conectados, tanto pela Rádio Cidade, 93.9, em coluna, quanto pelo, pelas plataformas digitais, nosso muito obrigada, gente. É isso aí, eu queria desejar a todos, né, aos pais aí, um feliz dia dos pais, aos filhos também, ou seja, um dia dos pais, né, só, completo aí, com o amor dos filhos, né, e que a gente pensa, podemos pensar também, na questão do que eu falei, agora há pouco aqui, é, na questão da, 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 na questão do amor, próximo, tá bom? Então vamos pensar aí, direitinho aí, dia dos pais aí, já aproximando aí, beleza pura, aproximando não, né, já chegou aí, dia dos pais, é, gente, chegamos no final do programa, obrigado pelo carinho, audiência de vocês, e até, amanhã.